A conversa com os artistas aqui no Sata Bente, enquanto os nossos próximos artistas se preparam para vir a Riva Palco. No cabo de hoje, Jocelyn, já não fala o que ele, e gostam de ir restando o Rubem Teixeira e também o Wilson Almeida, eles que estão licenciando para se vendar um feedback, módico, com as contas de Riva Palco, Rubem. Não está bem, comece a favor, depois também para o Wilson, módico, que show foi? Antes de mais, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Minha primeira vez na área grande, e não acredito, e na minha, o que eu senti, foi top. O público recebeu um fórum aqui em Gazzetta Esperava, e eu me agradeço por mais uma conquista, né? E hoje, amanhã, a música e os meus trabalhos até alcançam cada vez mais pessoas. E qual que é o sentimento com o Tachintina, hoje, tudo o que o acolhimento líquido tem, para que as pessoas ali saibam, na minha primeira vez, que eu venho a troalho? É, como eu tinha falado, então mostrou, o Mabutrabajos até toma uma proporção cada vez maior, né? E Santa Cruz, acolhendo de braços abertos, intenção, agradeço. Rubem, e você lança recentemente um trabalho, né? Conta um pouco sobre esse trabalho que você faz. É, na verdade, foi 12, e neste espaço de uma semana, lançamos 12 músicas, e graças a Deus, e também, nosso esforço, e trabalho em equipa, Santa Cruz e Direto, né? E pessoas até abraçam aquelas duas músicas, duas temáticas diferentes, uma pessoa abraçou-se. Mas o Body Flow é abraçou-se de uma forma tão carinhosa, ainda falava até da mesma forma, mas não gastou-se para a moda, e cada músico tem particularidade. Pois é, então já ouviu, mas o feedback foi bastante positivo, né? E bom, Wilson, uma hora que chove aí. Ah, bom dia, antes de mais. Acho que o show veio na minha expectativa, quentinha. É a primeira vez como Wilson Almeida, já me vinha ali como talento, mas já fazia 10 anos atrás, 5 ou 6 anos, pela 8 ou 7. Mas hoje, a percepção que o público dá, não está mais que eu esqueci de mim. O meu trabalho tem um estado de alcança para as pessoas. Eu lança na música recentemente, e não lança no mercado, mas eles até mostram um intenso de fazer o trabalho, de que você está correspondendo à expectativa que mim, você está criando, mas você está trazendo para essa, e que ela já é satisfatória. E recepção que eles dão, dão ainda mais moral. Dão ainda mais moral para morrer, filho de casa, para ter uma recepção, e que ela ainda acredita, mas que ela está tornando cada vez ainda mais forte. E qual que é a maior diferença que você sente na canta ali, como talento de ali e gosto como artista? Com o talento, é totalmente diferente, você entende, como é? Já o Bolsonaro é início, o Bolsonaro é início, então, é aquela fase de conquista de pessoas, é aquela fase de tentar de convencer pessoas de coisas que você não sabe fazer. Já como o Wilson Almeida, não. O Wilson Almeida, você faz um trabalho, lança fora, tenta conquistar, e depois, na hora do Cuba, eu dou a prova. E eu acho que se eu soube o palco, não acredito, mas é uma prova, eu sei que o Wilson Almeida fosse, e eu sou confiante. E o pessoal de ali, bom, como de casa, de certeza, sou orgulhoso de mim, nos senti para a vibe, nos ali te acompanha. Wilson, bom também, bom, foi um de quem se lança um trabalho recentemente, muito que foi processo. Foi muito cansativo, muito cansativo, você não sabe, naquela trabalha, não te dedica, e tenta nos máximo, e o senhor Rubem Flá, trabalha em equipa, onde tudo também é perfeito, você entende? E tenta bem conosco em perfeição, para não fazer o trabalho ser quanto mais, mais perfeito, para a pessoa abraçar, de melhor forma possível. E feedback, como é que você está a ser? Eu tenho que estar a ser... Agrade, agradar, agradar, agradar. Como é que eu estou hoje assim, então hoje assim, eu sou um artista novo ainda no mercado, então, eu estou conforme com o que eu ainda tenho, né, como é que eu estou agora atrás, ainda estou junto, como é que eu não sei, mas o percurso é cada dia, você entende? E hoje sim, estou ali naquele patamar, para montar artistas que estão trabalhando já há anos, para conseguir o que eu hoje entendo, e me é grato por isso, então, continua o trabalho, e cada dia ainda ganha, ainda ganha mais, ainda ganha mais, até que ainda chega naquele patamar, que um dia ainda sonha. Claro. E ainda agradeço ao público, para cada feedback, para cada força que estarão, cada abraço que estarão, e a trabalho, e a mim também. Claro. Wilson, agora senti-me uma curiosidade ali, de uma música de bom, que está saturada, estou vendo? Bem feito para a boa. Qualquer inspiração? É algo que eu antigo vou contar? Não, é... Bem feito para a boa foi uma história imaginária. Ah. Então, hoje é o... Então, já bateu no velho, quer dizer. Então, hoje é coisas que brasileiros estão fazendo, então, é coisa mais que está acontecendo no velho. Então, inspira, entende, incorpora para fazer isso, para morrer. Acho também, mais interessante, é um tema que nunca fazer. Temas de Brasil, porque o brasileiro ainda não usa mais, xinga, e dá com pedra, que as coisas lá... Eu não tento fazer aquilo lá, e acho que foi uma ideia fixe para morrer, pega, sabe? Mas eu ganho a história, não. Ok. De esclarecer a minha dúvida. Gosto de ter uma pergunta para os nossos turistas. Mori, que artistas... O que é que você está aprendendo com artistas mais novos, e também artistas mais antigos, em relação à música? É uma pergunta bem difícil. Bom, artistas mais novos, nunca têm estado assim, já podem falar, e nossos colegas, assim. E pá, não está aprendendo a persistir, não está aprendendo a hoje, a hoje o companheiro, cada esforço que o companheiro está fazendo, quem vem de diante, não está tendo a espelha naquela pessoa, hoje a coisa que está fazendo de direito, continua, está seguindo, e tenta fazer aquela pessoa que isso era certo, e tenta fazer isso mesmo para que ele era certo. Uma hora, ele, se mais me costuma falar, ele foi um espelho. Foi um espelho? Sim. A minha mais grande que ela, mas ela é mais beija que mim, no mundo de música, no mercado. E coisa que eu falo, não está espelha na boa, não está espelha na boa, para morrer, e você está lá, na minha frente, eu estou entendendo o que ela é mais que mim, eu estou entendendo direito ao céu, e eu estou vendo essa outra dica. Você é bom? Não está falando, eu, que ele, que ele, que ele, e eu estou falando, eu, direito ao céu, algumas coisas, entendeu? E com pessoas, mas beijo, é que as experiências, com as curiosidades, a hora que eu estou chegando no palco, o morro que está trazendo aquele nervosismo, acho que é super importante, partilhar esse companheiro. Claro, sempre está a ajuda. Ainda pensava, não está a doença, mas é que ela é a doença. Eu falo, mas é que ela tudo diz, é que ela faz, mas ele me está sentindo, aquele nervosismo, então já é que ela é a doença. E bom, Rubem, o reflexo já falo, um parto, igual a outra se falei de bom. Ok, eu me falo assim, a mim, embora você trabalha naquele ramo ali, eu tenho que ter essa, dentro do meio, tanto, para hoje, o processo de que você inicia, também para hoje, aquele percurso, aquela história de carreira, de que é mais grande, e tudo, coisas que eu estou bem, põe na balança, eu estou bem, me de qualquer certo, qualquer errado, você, acima que eu estou falando, às vezes, nem o camiseta era, o povo prende, você aprende com erros de outro, você aprende com acertos de outro, e acima que eu estou aprendendo, também com persistência, dicas novas, às vezes, eu estou dando aquela nostalgia, de boa também, quando eu estou começando, quando eu estou pegando a viola, eu estou com a corda atrás de lugares, você entende, está de ouvir a oportunidade, é isso, está na música, que eu estou escrevendo, faz bem no estúdio grave, está na música, e entende de mercado de música, e hoje, e hoje, com visão clara, o que pode me dar certo, o que pode me dar, o que pode me dar, o que pode me dar sucesso, no lançamento, principalmente, hoje, a forma que eu estou comportando, como artista, boa postura na sociedade, o que você transmite com as músicas, tudo o que é necessário, para eu estar como artista, eu tenho que estar consciente, e a parte de tudo o que é sucedido. Ok, e a nossa conversa, a gente vai filmar, para nos deixar, duas palavrinhas, para os fãs, para as pessoas, para as pessoas, que se acompanham, nós, para morrer em direto, para quem está ali, acompanhar na nossa plataforma, então, nos deixa, duas palavrinhas, para os fãs. Ok, eu acho que está começando, e, eu ainda falo, acabo de ser de um sonho, para uma hora, não acredito, a mim, cada conquista que você tem, eu ainda falo pessoas, acabo de ser de um sonho, acabo de ser de um sonho, acabo de ser de um sonho, tudo no carro atrás, e hoje, nos acolhe, nos frutos, de nosso esforço, acabo de ser de um sonho. Ivo Wilson, acho que a gente quer falar tudo, não é? Sim, de falar tudo, mas não está, 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 está completo, a mim teve um sonho, pessoal, não teve um sonho, pode ir para a câmera, teve um sonho que, é sempre ser artista, e falar, não fazer tudo, aquilo que precisa nem alcance, não fazer, não fazer tudo, aquilo que está nem alcance, para ser um artista, sim, é um sonho sempre, assim, então, é que eu sei, o segredo é a persistência, o segredo é o que desiste, o segredo é o que conforta, o que não, você entende, a minha irmã, eu estou já, já passa o que não, já andaram o que não, mas não, nunca desiste, já convidaram para um baituco, não com, uma pista viola, caralho, eu me encanta ser viola, você entende, dá-te uma, as pessoas que devem desistir, eles são, um dia, essa tira, e quanto mais pedra, por cima do caminho, mais forte ainda é o que está sendo, que era o obstáculo, te tornou ainda mais forte, e te usa aqueles obstáculos, para, para, para comemorar o Vitória, e para o fim, eu te agradeço, né, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te darão suporte, tanto Wilson, como mim, equipa DRM, muito obrigado, em Assur, que estarão suporte, e todos os fãs, que se lançam, que no lançamento, se partilham, até fazem coisas contidas, e graças a nós, então espero também, um dia retribuir o nosso estúdio, muito obrigado, é que é o pessoal, Rubem, eu quero chamar o papo, e precipitar-me, obrigado, e sim, meu Rubem, para agradeço, e de fundo, meu coração, para cada esforço, nossa fase, para nos partilhar, também o tempo, para ouvir nossa música, e nós, outra fase, para nós, cada dia, uma tinta fase, melhor para nós, obrigado, nós estamos juntos, obrigado, o Will, e o Rubem, muito obrigado,